Irmão, tem muita gente que não sabe, mas você é um cara que tirou uns dias com o seu Jorge, né irmão? Você tirou uns dias com o seu Jorge, e aí eu queria saber dessa parada do cinema, irmão, como é que foi? E se vai ser ainda, se nós vai ver a cara do Renato lá na telinha de novo? Olha que fita, mano, o mundo é muito louco, né irmão? Salve Capu, nosso parceiro Capu aí, que tá ali até mesmo, parceiro, tinha uns dias, tá ligado? E daí ele tava lá no sistema, daí é o seguinte, daí depois que ele saiu, acusado injustamente, né Capu? Capu, maior briga aí, mano, pra provar aí a inocência dele, foi acusado injustamente de um belazão aí, o cara não tinha nada a ver. E daí ele provou a inocência dele, massa, né? Salve Capu, canta rap. E tá ligado, daí ele saiu, e daí ele conheceu o Ali Muritiba, não sei como, porque o cara queria fazer um documentário, uma minissérie, um bagulho que tinha a ver com a periferia quebrada, e também com o mano que tinha umas passagens, algumas fitas assim, tá ligado? Daí chegou nele ali, ele também, um bichão já adiantado, já se envolveu. E daí depois, quando chegou a vez da irmandade, era três diretores, um era o Ali Muritiba, lá de Curitiba. Então ele já ligou pra... e o bagulho ia ser gravado lá em Piracuara, do lado de onde eu cresci, mano. Onde meu irmão foi batizado de capoeira, dentro daquele presídio, eu já fui visita também, né, mano? Tá ligado? Então, foi lá a gravação. E daí, tá ligado o... ligar o capu, né? Bom, mano, você tá dentro aí e já envolve outros loucos com você aí, que é pra fazer papel de figuração de preso, pátio, de cadeia. E daí, ele já ligou nós, né? Aí, meu irmão, você ganhou, pátio, 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 demorou, eu já liguei outros parceiros. E daí, os parceiros meio que desacreditaram, foi eu e o Estilo, o David, meu parceiro. Bicho velho, muito louco. Tava empenhorado esses dias aí. E daí... Fomos lá, fizemos o teste, trocamos ideia com os caras. De repente, nas ideias com os caras lá, o teste era o seguinte, mano, era um teste muito louco. Você entrava num galpão, é individual o teste. Entrava num galpão, daí já tinha um cara te gravando, já tinha um ator ali meio que pá. E daí já chegava o cara, o diretor da cena, ele falava, ó, o seguinte, aquele cara lá, ó, acabou de chegar aí na cadeia. Pá, é o pá. Não, não, aquele cara, o pá, da cadeia você, acabou de chegar. Você tem que desembolar uma com ele aí pra ver se tá tudo pelas ordens, aí como é que tá a situação. Tá ligado? E daí eu demorou, não improviso nada, não demorou. Daí eu comecei a trocar ideia com o mano ali, o ator já tirou uma pra cá, tirou outra pra lá, nós tirou outra pra lá, outra pra lá. Daí chegou uma hora, ele não tinha mais uma munição, ele não tinha mais uma ideia ali, deu uma... Os caras, opa, das casas, você pode fazer uma outra ali. Opa, os caras gostaram de mim, mano. E daí me colocaram aonde? Na cela com o seu Jorge. Tive fala, conheci a Naruna Costa, conheci o seu Jorge. Salve o seu Jorge. O seu Jorge mandou uma mensagem pra mim, assistiu aqui, ó. O seu Jorge mandou, falou, mano, é isso mesmo, parabéns, aí a nossa luta, tá ligado? A nossa luta é o seguinte, você tá servindo e eu fico feliz de tá servindo, tá ligado? Sim, com certeza. Fico feliz, mano. Todos nós ficam. E o cinema é o seguinte, eu vi que eu atuava mal, eu tava fazendo papel de mim mesmo. Será que eu fazer papel de mim mesmo? Eu fico mesmo. Daí eu ficava ali, deu uma... Nós é nós mesmo, daí firmeza tá legal, tá da hora. Renato Freitas interpretando o Renato Freitas. É, ô, 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 se liga só, chega o cara da bocuda lá, o agente, né? Ô, pá, daí ele vai me chamar. Os caras já tá cavando um tatu ali, um... E daí ele vai me chamar. Daí o diretor fala pra ele chamar pro apelido. Eu falei, não, pro apelido não. O cara vai me chamar pro apelido. Daí o cara fala o nome, eu falei, Renato Freitas. Renato é teu nome? Não dá nada. Eu já tava pensando que ia sair lá pra deputado, tá ligado? Eu já enxerguei, mas já lembrei, opa, deixa meu nome, dá uma carimbada. A história vai acabar no túnel. É, vai acabar no túnel, eu tá. Eu pareci bem poucas cenas, eu pareci bem poucas vezes, pra falar a verdade. Então, deixou eu dar uma registrada. Que legal. Eu acho que o Renato Freitas... Então, eu só fiz um papel de, né, mano? Mas eu vi que eu não levo jeito. Tira foto, muita tecnologia, que esse bagulho, aquela uma é massa, mas é demais. Pra mim é demais. Daí o que eu vi? Eu vi, ô, mano, essa história. Na humilde, mano. Né? Cada um acha o que achar, né? Mas essa história eu conto melhor. Sim, sim. O que que eu fui estudar? Fui estudar roteiro. Estudei um ano e pouco de roteiro. Eu tenho uma série escrita. Ó. Canela Seca. Tá ligado? O nome é louco. O nome é, é, é um bagulho, é tipo, pense como se fosse um bagulho, um objeto mágico. Isso antes do bolsonarismo, hein, mano? Aí, Netflix, tá moscando, hein? Antes do bolsonarismo, hein? Tá moscando, hein? Meu mano, tem um barato aí, você está moscando, hein? Tá ligado? Um objeto mágico, esse tipo, um bagulho do Harry, anéis, a do Senhor dos Anéis, é um anel, né? Sim. Nesse bagulho vai ser o Canela Seca, um oitãozinho de quebrada ali, mais humilde. Ó. E ele é o protagonista. Ó. Ele vai passar... Aí, Playboyzada, se eu ver vocês fazerem sério assim, eu já sei que vocês roubou, certo? É. É, não é porque o mano falou aqui, não, que vocês vão fazer aí, nós sabemos de quem é, hein? E daí é o seguinte, quem pega na arma, as armas dão um estranho poder, faz você pensar que é o foda CC. E daí a arma te desperta alguns vícios em você e em quem está perto. O Smeagol é o malandrão. É, o malandrão, depende do vício que ela já tem. Ah, não, o mal do cara é o egoísmo, o mal do cara é a vaidade, o mal do cara é a gula, o mal do cara é não sei o quê. Os vícios que ela já tem... Só a Flora. A Flora. A Flora. A Flora, meu parceiro. A Flora, a Flora engole o cara. É mil graus. Esse é mil graus. Mas sobretudo a Irene. Sobretudo a Irene. E daí a arma vai passando, e várias situações e vários personagens, porque a arma que é o importante, e o mal. Bom, e do outro lado, tá ligado, na quebrada, tem as sobreviventes, os sobreviventes, os negovés, negavé, as Dona Maria, sobrevivente. Exato. Tá ligado? Ou os moleques ali novinhos, crianças, às vezes, ou um mano sofredor aí numa cadeira de, tá ligado, de roda, olhando o mundo passar. Esses têm um outro poder, que faz contraponto. Eles são os que despertam virtudes. Eles e quem tá perto deles. E o bagulho é uma guerra ali, desbaratinada, tá ligado? E a arma vai passando, como símbolo do mal, né, irmão? Sim. Exato. Canela seca. Canela seca. Quero eu ter um dia uma oportunidade. De repente, eu tava indo, larguei até o bagulho do direito. Quando eu vou pro bagulho, eu vou de verdade. Não vou de mentira, não. Eu já pulo de ponto, irmão. Se for a nossa hora aí, Deus sabe. Mas se não for, nós tá nadando. Tá ligado? Foto. E me joguei de ponto. Já falei, tanto que saí da defensoria, era o servidor público. Fui presidente da associação dos servidores da defensoria pública. Defendia a classe dos manos. Só que daí, na hora H, que veio as 10 medidas lá, que os caras colocaram câmera, falaram ali que o servidor tinha 10, 15 minutos só pra ir no banheiro e que já mandou uns pro interior, já entrou com uma sindicância em cima de outro, só porque divulgaram licitação, ou seja, dado público de cadeira de 2.600 reais, sendo que o técnico ganhava 1.100 reais na época, cada cadeira de 2.600 coto, na época ainda, tá ligado? Ô, mano, e daí quem denunciou os caras por até, eu bati de frente, Josiane Fruitt e Lupion, e prima do Beto Richa, megazord da família elitista, coronelista, bati de frente, falei, não, pá, não, 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 eu digo não, irmão. E daí ela veio com as forças dela, eu vim com as minhas, as minhas eram nós, só que dois servidores fizeram igual o Chaves, estátua, congelou, ficar cabreiro, uns não, sempre tem os guerreiros, só que daí eu falei, não, mano, eu não vou ficar aqui sendo servidor público, batendo cartão ponto, batendo de frente com uns poderosos, por salário e condições de trabalho de gente que não... É, que está deixando uma voz. É, eu vou falar, mano, enquanto isso, do lado de fora, tem os parceirinhos embaixo de uma marquise morena ali, outro fumando um craque, outro, uma família indígena ali vendendo balaio, outro, e eu vou estar aqui, não, mano, fui ser advogado popular criminal, do nada, depois de advogado, do nada, e estava virando roteirista, e fui, irmão, e tem essa série aí, e tem um filme, o filme se chama Liberdade, o filme, eu não vou nem falar aqui, porque o filme, eu estou tentando fazer o filme, esse é louco, tá ligado? Então, e ele já está caminhado, digamos assim, então eu ainda quero ter oportunidade, mas o destino quis que eu ganhasse eleição, irmão, então eu só agradeço, porque a minha vocação é essa. O chamado, o chamado.